Já estou aqui com a minha roupa de chefe, só que hoje eu vou ser o subchefe do Thiago Castanho. E aí, Comaric? Tudo bem? Tudo certo? Thiago, que é um dos responsáveis por divulgar a comida no Pará, no Brasil inteiro, as cores e os sabores de uma das melhores culinárias que existem. E o Thiago também gosta de exercícios? Gosto muito. Olha, eu faço muita coisa desde criança. Faço jiu-jitsu, que é o esporte diário. Faço kitesurf na temporada, que é no segundo semestre. Faço crossfit. E hoje o Thiago vai ensinar um prato que eu vou adotar para melhorar o meu rendimento. O que vem por aí? Bom, vamos lá. Eu vou fazer um peixe ao leite de coco, que é tipo uma peixada, não vou chamar de muqueca. O Thiago trouxe do Pará uma pescada amarela. Mas você pode usar qualquer peixe que não desmanche fácil na panela e que não seja muito caro, como cação. Quando é gostoso, quando é colorido, quando é bonito, é muito mais fácil fazer dieta, né? Muito, muito mais fácil. E quando é coisa que você come diariamente, faz parte da sua cultura. Para acompanhar, outro prato paraense, arroz com castanha. E a castanha também é um alimento importante para quem está fazendo esporte, né? Pois é, a castanha tem selênio, né? Um dos exemplos aí de proteína e gorduras boas. Aproveitar que ele está fritando o arroz e vou colocar ele agora. Antes de você botar a água. No final, a gente vai tostar umas castanhas e colocar por cima também. E olha a quantidade de vegetais que vão no prato. Tudo saudável. Bom, refoguei ali a cebola. E agora a gente vai entrar com a nossa dica, tá? Ó, sardinha em lata, viu? O que a sardinha vai dar? Vai ser tipo aquele caldinho industrial que você coloca. Só que ao invés de ser industrial, você está colocando algo natural. E tudo vai ser cozido no leite de coco? Tudo vai ser cozido no leite de coco. Então, vamos colocar os legumes de acordo com o tempo de cozimento de cada. Dica importante, hein? Tem que ir colocando os legumes conforme o tempo de cozimento. Eles têm que ficar mais durinhos, não podem se desmanchar na panela. Vou colocar um tomate também cortado grosseiramente. Com tomate. Banan da terra também do mesmo tamanho. Ó, os legumes já estão na metade do cozimento. Vê que a abóbora já está com aquela cara de quase cozida. Então, a gente vai entrar com a restante dos legumes e o peixe. Agora é só esperar. Três minutos e bora. Como a gente chama lá no Pará, boradalhe. Lá no Pará é assim, boradalhe. Por que que a boradalhe está na hora? Bora, bora, bora comer. E chegou agora a hora boa. Olha só, gente, como é que ficou esse prato. Eu já estou sentado aqui porque eu não quero perder. Olha aí. Que espetáculo. E o aroma, pena que você, aí na sua casa, no seu trabalho, não pode sentir o aroma desse prato. Porque, olha, todas as papilas custativas estão prontas para experimentar um prato bonito, certamente gostoso e saudável. E dá para fazer em casa. E dá para fazer em casa sem muito suco. Bora, vou sentar do teu lado aí. Bora, chega aí. Saboroso, suave. A gente fica pensando que talvez o leite de coco deixe um pouco pesado, não. Mas ele é muito suave, muito gostoso. E, lógico, que saudável, né? Olha essa saudável. Essa panela. Que maravilha. Tem alguma outra processada aqui? Nem nada. Nenhum processado. Qual a importância de associar o exercício, o esporte, a boa alimentação? Pois é, isso aí acabou virando um hábito, né? Porque a gastronomia, em uma época, era associada a excesso. Só que a gastronomia é isso também. Você identificar o que faz bem para o corpo, não aliar a gastronomia e esporte, para mim é isso. É tentar deixar um prato saboroso, saudável, familiar, que entre na memória das pessoas, mas sem ser o excesso. Obrigado. Alex! Ficou com água na boca? Então vá lá no G1 ou no receitasdoglobo.com e você encontra toda a receita. Com comida boa e saudável, fica bem mais fácil encarar qualquer desafio.